A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suleiman Suleiman A CIDADE NO BRASIL 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 O rei mandou essa pele pra você. Disse que te perdoa. Com certeza ela precisa de você. O rei pensou no que aconteceu e devolveu a pele. Por isso, você tem que pegá-la. O rei pensou no que aconteceu. 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 Sultana Attice. Sultana, abre os olhos, por favor. Acha'Vai. Tchau, tchau. Tchau. O que aconteceu no palácio? Não sei, não perguntei. Vai ver o que foi e volta rápido. Vai. O que foi, meninas? O que aconteceu? É a coitada da Nourã. Ficou com o rosto queimado. Vai, me fala tudo o que você sabe. Devolveram a pele dela. Ela ficou muito feliz. Colocou e foi dormir. Que pele? Onde está? Eu quero ver. É essa pele. Doutora, venha. Examine isso. O que mais você sabe? Nada. Nós dormimos logo depois. Daí eu acordei com ela gritando muito alto. Passaram uma coisa ruim nessa pele. Provavelmente é veneno. Quem entregou a pele? Nigar Kalfa. Pode queimar e sumir com isso. Ibrahim, nosso amor é impossível. Ibrahim... O que mais você sabe? Que coisa! Como isso aconteceu? Que estranho. Mas ela não morreu? Não. Acharam que iam morrer, mas não. E não sabem se vai viver até amanhã. A médica ainda está com ela. Como o rosto dela ficou depois disso? Ficou bem machucado e feio. Onde estava, Nigar Kalfa? Teve uma confusão no palácio. Onde você se meteu? Eu tive dor de estômago. Tomei o remédio, então fui deitar. E acabei pegando no sono. Até as meninas me acordarem. Eu não acredito. É mentira. Porque eu mentiria, senhora. Não se faça de boba comigo. A pele que você deu pra Nurhan estava envenenada. Por que envenenou essa coitadinha? O rosto dela ficou desfigurado. Eu juro que não tenho nada com isso. A senhora, o rei, me deu a pele. Eu só a entreguei. Então não precisa se preocupar. Eu mesma vou cuidar de tudo isso. A mulher do sultão pede a sua presença. Eu já vou ver ela. Não fala pra ninguém o que acabou de me falar, Nigar Kalfa. Você entendeu? E nunca mencione o nome da Urhen. Eu já vou cuidar de tudo isso. Você é responsável por tudo o que acontece no Arendai. Precisa descobrir quem fez essa maldade e castigar na mesma hora. Não podemos continuar tendo problemas a todo momento? Quem comete um erro assim deve ser castigado e expulso do palácio, entendeu? Então vamos ter que expulsar a Urhen, minha sultana. Por quê? O que Urhen tem a ver com essa crueldade? Foi a Urhen que envenenou a pele e mandou pra coitada. Elas eram boas amigas, mas quando soube que tinha ido pro quarto do sultão, se tornou sua pior inimiga. A Urhen é ressentida e nunca esquece nada e é capaz de tudo. Ela está me cansando. Não gosta de nada do que nós fazemos. Precisamos castigá-la dessa vez. Mãe... Mãe... Senti tanta saudade. Como você veio? Eu não acredito que está aqui. Olha! Mermet é seu neto. E o homem do lado dele é o sultão Suleiman. Você não é a filha que eu criei, Alexandra. Por que diz isso? O que eu fiz de errado? Eu sou sua filha adorada. Se esqueceu disso? Parece que você esqueceu que precisa vingar a gente. Estou fazendo isso, mãe. Olha, o sultão está comigo. Também tive um filho dele, que vai se tornar o sultão quando crescer. Vai governar o mundo inteiro. Não toque em mim. Você se sujou com o que fez. Eu não criei uma filha maliciosa. Tudo o que eu faço é por você. Acredite, mãe. Não sou malvada. A crueldade cresce rápida, Alexandra. Quando a injustiça cresce, não pode enfrentá-la. Foi injusta com a sua amiga. Seu coração está cego de ciúme e ressentimento. Implore para Deus te perdoar e te absolver do pecado. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não vá embora. Fica aqui. O rei. O rei. Acorda. Acorda, meu amor. Você teve um pesadelo. Minha mãe me deixou sozinha. Não quis ficar comigo. Sua mãe se foi, mas eu estou aqui. Por favor, pare de chorar. Foi só um sonho. Já acabou. Ah, mamãe lindo. O que foi? Também está chorando? Sua mãe está aqui. Veja o seu bebê, o rei. Não precisa chorar, meu amor. Quem devo acalmar? Você ou ele? Oi, lululí, lulí. Não precisa chorar, meu amor. Não precisa chorar, meu amor. Amor, aceito o Seu juízo. Me mata com Sua espada e depois me devolve a vida com um beijo. Não seja dura e distante. A vida sem você é um deserto com sol ardente. Deixe-me ver a luz da lua para eu poder viver no Seu coração. A vida sem você é um deserto com sol ardente. A vida sem você é um deserto com sol ardente. Falou com a médica Dai? Ainda não, já vou falar com ela. O que está esperando, Dai? Vá agora mesmo. Eu vou sim, senhora, mas primeiro... Mas o que você quer, Dai? Vamos logo com isso. Ah, o rei vai ficar louca quando souber. E vai querer parecer uma vítima. Não importa. Eu não vou mudar de opinião. Vai saber quem ela vai envenenar amanhã. Ou você quer esperar para descobrir? Não, Dai. Eu não confio nada nessa mulher. Mas, senhora, e se ela se queixar com o sultão? O que vamos fazer? O meu filho nunca permitiria um crime assim no palácio. Não se preocupe, porque eu vou falar com ele. O que é que foi? A sultana Tissi está muito doente e está com febre e alucinando. Alá, por que aconteceu isso com a minha filha? Bom dia. Como vai negar Kalfa? Bom dia, o rei. Parece feliz, o que não é comum. Sim. Por que não? Por que teve tanto barulho essa noite? Eu escutei gritos. Então não sabe o que aconteceu no Arém? A Nurã foi envenenada. E está morrendo. O quê? O que ela comeu? Que estranho. Eu vou falar com ela. Onde ela está agora? Não tente sair. É melhor pra você. Que mal ela te fez para envenená-la. Eu a envenenei? Não é verdade. Não acredito. É uma criminosa. E me envolveu nisso também. Você me fez levar a pele pra ela. O rosto dela está deformado. O que ela fez? Não pode mentir para escapar disso. Agora é o seu fim. Se eu fosse você, faria as coisas bem, Nigar Kalfa. Gosto de você e não quero te machucar. O que significa você gostar de alguém? Igual gostava da sua amiga? Ela era sua única amiga. Eu nunca confiaria em você. Sai da minha frente. Eu vou sim. Mas não pense que você pode me assustar, o rei. Você vai pagar um preço muito alto pelo que fez com essa menina. Porque ela não perdoa a justiça? Nem mesmo depois de um tempo. Eu não perdoa a justiça. A Tis, minha filha amada, o que aconteceu? Ela está com muita febre mesmo. Por que não me avisou? Por acaso está esperando ela morrer, Goufém? A temperatura dela subiu à noite. Chamamos a médica e veio examiná-la. Fez uma compressa com vinagre. Disse que era um resfriado. Chame a médica rápido. Precisa vê-la outra vez. É só um resfriado. Eu vou chamar a médica agora. Como a sultana Tis está? Me falaram que está muito doente. Acorda, Tis. Mustafa, deixa ela. Sua tia está um pouco doente. Ela precisa descansar para se recuperar. E se ela não acordar? A tia Tis vai morrer? Mãe de Vran, tire o Mustafa daqui. Durã está fora de perigo, graças a ela. Mas parece que o rosto dela e o pescoço foram esculpidos pelo diabo. É muito triste. Agora me fala, quem fez isso? Eu entendo. E você tem mais alguma notícia? Esse foi o acontecimento mais importante do arém? Ah, eu lembrei que a sultana Tis teve febre à noite e chamamos a médica para ela. É claro, isso acontece quando fica na neve. Ela estava na neve? Eu quis dizer que ficou doente com o frio. Com certeza a sultana pegou um resfriado forte. A sultana a Tis está doente? O que aconteceu? Eu já ia falar para o senhor, majestade. Ela teve febre à noite. Tenho que ir vê-la. Me falaram que a Noran está doente. Eu sinto muito por ela. Coitadinha dela, né? Senti muito por ela? Que mentirosa. Parece que esqueceu o que fez. Ela é boa para mentir. O que acontece? Está com febre por causa de um resfriado. Não se preocupe, a médica garantiu que está bem. Fique com ela e me conte o que aconteceu. Vou ficar aqui até ela se recuperar. Pode ficar tranquilo, senhor. Amarrem ela e não deem nem água. Senhor, vamos fazer o que quiser, por favor. Eu quero morrer. Me deixa. Podem me jogar no mar. Para. O rei? A Noran está bem? Como se atreve a perguntar por ela? Sai. Sai! Sai! Que bom que está bem. O pior já passou. Cuidem bem dela. Eu gosto muito da Noran. E me preocupo com ela. Diga do que ela precisa que eu consigo. Qualquer coisa. Dá pra ver que você gosta muito dela. Por isso, está tão preocupada assim. Pobre Maria. Tudo acabou pra você. Não pode mais ser sultana. Só uma criada. E só a minha criada. A médica já a examinou. Agora ela vai dormir e descansar. Não se preocupe, majestade. Ela vai ficar bem. Eu estou preocupada. É só um resfriado. Não precisa se preocupar. É comum. É muito fácil ficar doente com esse clima tão frio. O problema da Atissi não é o resfriado. Ela está angustiada e não me fala. Não sei o que é. Majestade. Eu soube que a sultana Atissi está doente e vim vê-la. Agora não. Não pode incomodá-la. Mais tarde. Mas não. A Atissi é minha amiga. Preciso vê-la e falar com ela. Então vai visitar sua amiga Nurã, que está mal. Eu falei com ela hoje. Fui visitá-la. Ela está bem. Vai sobreviver. Sei que falam de mim no Arém. Essas meninas só sabem fofocar e mentir. Disseram que a envenenei. E a Nigar Kalfa também mente. A senhora acredita nelas. Eu juro que sou inocente. Majestade, olhe para mim. Eu sou inocente. Pode deixar visitar, mas por pouco tempo. Obrigada. Obrigada. Como ela está? Vai ficar bem? Sim, com a graça de Allah. Está muito quente. Isso não é bom. Ela está mal. Traga um gelo. O gelo vai fazer o que eu mandei. Não vai! Não queremos seu conselho. Ele dorme bem? Dorme bem, mas ainda vomita bastante. Talvez porque ainda tem um estômago muito pequeno. Estou cuidando muito bem dele, majestade sultana. Só estamos examinando ele. Que Allah seja louvada. Ele tem uma ótima saúde. Mesmo assim, eu estou preocupada. Doutora, por que ele continua vomitando assim? Pode ser o leite da mãe? Acho que devemos chamar alguém para amamentá-lo. É. Eu acho que podemos tentar isso, majestade. Vou chamar a ama de leite agora mesmo. Dai, prepare o bebê logo e depois pode levá-lo para a ama de leite. Vamos. O que eu falo para a mãe? Não ouviu o que a sultana disse? Arrume esse bebê agora. Eu não sabia que você era médica. É sério? Não sou médica. Isso é bem simples. Então por que não cuida da sua amiga que envenenou? Isso é mentira. Eu não envenenei ela. Você sabe bem quem gosta de envenenar os outros. Eu quase morri por sua causa. Não se atreva a repetir isso. Quem acha que é? Você sempre vai ser uma concubina, mesmo se der cem filhos a ele. Eu sou a preferida. Sou a esposa do sultão. E você deve me respeitar. Te respeitar? Eu? Fala para o sultão Suleiman, que é a esposa dele. Quero ver ele reconhecer. Aí sim, vou te respeitar. Eu espero que a sultana Atissa esteja melhor. Sim, já está melhor. Obrigado. Eu espero que ela fique curada de pressa. Conhece, Memento, o filho do Pachapiri? Não, majestade. Ele é um professor novo no palácio, mas dizem que ele é muito bom. Vamos ver se ele realmente é um bom professor. Não se incomode com a insolência da Uhren. Uma pessoa insignificante como ela não me importa. Não pode me atingir. Claro que sim. A senhora é melhor que ela. É bom acordar a Atissa. Ela precisa comer. Eu vou buscar alguma coisa. Vou acordá-la quando a comida chegar. Eu vou acordá-la quando a comida chegar. Ibrahim. 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 Não me deixa. Disse Ibrahim. Parece um bom homem. Talvez minha mãe tenha razão. Mermet, meu amor, tudo bem? Cadê o meu filho? Levaram ele. Como assim? A sultana veio e o levou. E você deixou? Eu não tive escolha. Levou ele para a ama de leite. Papai! Papai, você está aqui! Aonde vai, príncipe? Ainda não terminamos. Não acabou a aula, Mustafa? Manda ele acabar a aula agora. Desculpe, majestade. Não vi o senhor. Como é seu aluno? Espero que não cause problemas. Majestade, o príncipe Mustafa é inteligente. Entende tudo rápido e tem boa memória. Nunca esquece nada. Mas ele é impaciente. Ouviu isso, Mustafa? Sim, papai. Vamos lá agora. Você prometeu que ia brincar comigo. Podemos ir quando acabar a aula. Você não disse que queria brincar comigo, Mustafa? Mas você sempre está ocupado e nunca brinca comigo. Tudo bem, Mustafa. Quero falar com seu professor. Ibrahim, que tal você ir brincar um pouco com o Mustafa? Sim. Vamos, campeão. Me mostra o que está aprendendo. Há quanto tempo está no palácio? Cinco meses, majestade. Cheguei quando o senhor estava em batalha contra Belgrado. Estou muito feliz que sua majestade tenha voltado. Antes daqui onde? Meu senhor, estudei fora daqui no Cairo, em Idias. Busquei a verdade e aprendi com os melhores professores. E encontrou a verdade? Eu nunca diria isso. Nós, os servos de Alá, nunca vamos saber toda a verdade. Quanto mais perto chegamos, mais somos enganados. Mas descobri que o caminho do conhecimento não acaba. E me diga, você é casado? Não, majestade. Ainda sou solteiro. Acharemos uma esposa. Em breve terá uma bela família. E agora, senhor Shalobi, quero que cuide bem do Mostafá. O que achou do Shalobi, Ebraim? Por que me perguntas sobre ele, majestade? Vira o meu filho? O que acontece? Me falem algo! Cuide bem do Mermet e o alimente bem. Ele não pode chorar nem passar fome. Eu vou cuidar bem dele, majestade. Graças a Alá que eu te encontrei. Roubaram o meu filho. Tiraram de mim. Ninguém roubou seu filho, o rei. A sultana o levou para a ama de leite. Ele está ali, bem naquele quarto. Esse filho é meu. Dá aqui agora. Para. Deixe-o comer. Pare com isso. Eu faço isso. Meu filho quer meu leite. Seu leite não está nutrindo o menino. Seu leite está envenenado. É sua culpa. Vocês me envenenaram. E agora querem roubar o meu filho. Feche essa boca. Silêncio. Não se atreva a gritar comigo ou nunca mais já ver o seu filho. Para fora. Saia daqui. E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.